Muitos tentam imitar, mas não adianta, é no canal Remix que a galera encontra nóia dance de verdade. Agora tá fácil, falar que me ama, depois de testar, meia dúzia de cama. Chorei, botei saudade, mas eu nunca te lidei. Ah, um mês, vai superar, mas vai passar o que eu passei. Cê vai chorar, até seu coração secar, cê vai chorar, e lágrima por lágrimas. Cê vai chorar, até seu coração secar. Cê vai chorar, e lágrima por lágrimas. Lágrima por lágrimas. Lágrima por lágrimas. Lágrima por lágrimas. Patrocínio Pisa Menos Taia Mondeículos J.W. Materiais Fábio Som Boa Ideia Design Espaço Amarelinho Brum Rocka Lounge Aloncel Hot Dog do Digão E Alessandro G. Eletricista Eletricista